Música Muito boa tarde, senhores deputados, senhora deputada. Primeiramente, agradecer a presteza de todos por aceitarem a participação e a realização dessa primeira reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para avaliação de um tema único, que é o retorno da medida provisória 240-2021 de autoria do Governo do Estado, uma vez que ela tramitou na Comissão de Finanças hoje e teve que voltar para a CCJ. E o motivo da convocação extraordinária é a alegação do Governo que, se caso nós deliberássemos só na próxima semana, uma vez que ela já passou aqui, não é uma matéria complexa, mas uma matéria de interesse dos catarinenses, teria dificuldade de operacionalizar o pagamento da primeira parcela nesse mês de junho. Então, em função disso, é que nós tomamos, após consultar vossas excelências, marcamos essa reunião extraordinária com essa pauta definida, e passamos imediatamente, então, ao relator, deputado Valdir Cobalquini. Boa tarde a todos, senhor presidente, deputado Milton Rovas, deputada Paulinha, deputada Ana, senhores deputados, medida provisória 240, 2021, de autoria do Governo do Estado, originalmente, como encaminhado pelo Executivo, institui o auxílio emergencial, denominado o auxílio Catarina, Catarina, logo em seguida, após o envio de substitutivo global, muda, inclusive, a denominação, nós já vamos fazer referência, para enfrentamento das consequências econômicas e vulnerabilidades sociais advindas da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. A medida provisória, número 240, 2021, foi emitida em 6 de maio de 2021, e lida em plenário, no último dia 11 de maio. Na sessão do dia 1º de junho, foi lido no expediente, o teor da emenda substitutiva global, e de folhas 31 a 33, encaminhado pelo excelentismo, senhor governador do Estado, com alterações do texto original. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, do dia 8, ontem, apresentei parecer pela admissibilidade da medida provisória, as folhas 34 e 37, sendo aprovadas por unanimidade de seus membros, folhas 38, no mesmo dia, 8 de junho, o plenário também aprovou por unanimidade a admissibilidade da medida provisória. Hoje, pela manhã, na reunião, hoje dia 9, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do artigo 316 do Regimento Interno, parecer de folhas 46 a 49, na forma do projeto de conversão em lei de folhas 50 a 52, nos termos da emenda substitutiva global, como já referido, as folhas 31 e 33, de autoria do governador do Estado. No âmbito da Comissão de Finanças, o parecer, o relator foi o deputado Marcos Vieira. vou, ao parecer, a emenda substitutiva global, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, foi convertida em lei na Comissão de Finanças e Tributação, ao analisar o mérito da matéria. Dentre as alterações aprovadas, está a nova denominação da concessão do auxílio emergenciais para SC mais renda. O projeto de conversão em lei, as folhas 50 a 52, acatou os termos da emenda substitutiva global, com alteração nos valores, conforme consta no artigo 3º, onde o SC mais renda será composto de três parcelas mensais de R$ 300,00 cada para os beneficiários de cada uma das categorias definidas na proposta original, diferente do que se propõe a medida provisória quando encaminhada, que atribuía três parcelas de R$ 200,00. Deputado líder do governo, Zé Milton. Houve, então, um acréscimo de 50% a mais nesse substitutivo. Importante ressaltar que o projeto de conversão em lei definiu o novo montante do benefício para R$ 60 milhões para atender as alterações propostas com o aumento do auxílio para as duas categorias de beneficiários, enquanto a medida provisória original havia definido o valor limitado a um montante de R$ 38 milhões. Esse montante poderá atender em torno de 65 mil famílias catarinenses. Vou direto ao voto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Com base no exposto, voto pela aprovação do projeto de conversão em lei da medida provisória número 240, 2021, as folhas 50 e 52, aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, conforme dispõe o artigo 317 do Regimento Interno desta Casa e o artigo 51 da Constituição do Estado. Esse é o relatório e voto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigado, deputado Cobalchini. Relatório à medida provisória 240, barra 2021, de autoria do Governo do Estado. Aparecer do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão... Senhor presidente, mas não, deputada Paulinha. Só brevemente, mais uma vez, parabenizar o Governo e ao Parlamento pela iniciativa que vem, de certa forma, proteger e amparar os catarinenses que ainda sofrem os efeitos da pandemia. E, mais uma vez, a nossa Casa está de parabéns pela celeridade, pelo entendimento da relevância da matéria. Saúdo também o deputado Valdir Cobalchini pelo seu relatório. Era isso, senhor presidente. Deputada Paulinha, continua em discussão. Deputado José Milton, deputado Milton, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas deputados e as deputadas que estão aqui. De maneira bem breve, que esse projeto ainda será debatido no dia de hoje, apenas para agradecer a vossa excelência e a assessoria da comissão e a todos os membros dessa comissão por esta reunião extraordinária, mostrando aí também a sensibilidade do Parlamento num projeto que tem um alcance social muito importante. pela primeira vez o governo do Estado lança um auxílio desse para estender a mão para tantos catarinenses que precisam. E fico bastante agradecido e sensibilizado com todos os colegas que, de maneira célere, encontraram espaço na agenda para que a gente pudesse debater e aprovar essa matéria, discutir ela aqui, para que ela possa ir a plenário mais tarde. então era isso, registrar o meu agradecimento a todos os membros da CCJ, em especial o deputado Cobalchini, nosso relator que de maneira muito competente relata o projeto de maneira sucinta, mas eficiente. Muito obrigado. Obrigado, deputado José Milton. Deputado João Amin, lhe vejo. Mais alguém para discutir? Presidente, eu só vou me deslocar aqui para um lugar mais apropriado, já que a reunião foi adiante para poder falar. Ok. Enquanto vossa excelência se prepara, eu passo a palavra então ao deputado Maurício Scudillac, em seguida a vossa excelência. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, parabenizar o relatório, não poderia ser diferente, é o pensamento dos deputados e vindo do deputado Cobalquina, a gente sempre conhece o seu pensamento e não poderíamos deixar de registrar a preocupação do governo com esse problema e nós já tivemos em Santa Catarina épocas também de outras dificuldades e pela primeira vez a implementação de um programa desse apoio às pessoas que efetivamente precisam e que muitas vezes passam despercebidos pela sociedade no dia a dia. Então é muito importante, eu fiz um projeto esses dias da questão do pessoal de rua e a gente sabe quantas pessoas, morador de rua, vem da depressão, da falta de emprego, de não poder dar para a família aquilo que gostariam de dar e muitas pessoas que não têm nenhum tipo de apoio, muitas vezes saem de uma família estabilizada, um casal com filhos e acabam entrando em depressão e problemas mais graves ainda. então vejo que esse tipo de trabalho de pensamento e pensar naqueles com mais dificuldade é o mais importante e é para isso que nós estamos aqui. Então eu sou favorável ao projeto, a importância, a urgência e parabéns aí presidente por ter convocado essa reunião extraordinária para que a gente possa votar o quanto antes. Obrigado deputado Maurício, agora sim com a palavra o deputado João Amin. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria parabenizar aí a todos os envolvidos nesse projeto, a gente sabe da importância desse projeto e sabe também que tanto o cidadão que perdeu a sua renda trabalhando e o empreendedor também que perdeu o seu negócio ou parte do seu negócio por não conseguir deixar o negócio aberto ou não ter o volume de pessoas e o volume de transações necessárias precisa desse auxílio acredito que o auxílio já deveria ter vindo há bastante tempo só para fazer uma comparação o segundo auxílio emergencial nacional que foi relatado inclusive pelo deputado catarinense deputado Daniel Freitas o volume do recurso disponibilizado nesse segundo eu que estou intitulando assim segundo já que teve a interrupção o valor foi menor do que o número de fraudes do primeiro se eu não me engano 53 ou 57 foi o valor de fraudes e 42 45 foi o valor do segundo auxílio que não deveria ter nem sido interrompido essa vontade essa ação do governo ela é meritória ela merece o parabéns ela vem atrasado e o bom é que está havendo competição existem prefeituras competindo para também disponibilizar auxílios emergenciais nos seus municípios o cidadão perdeu o seu emprego perdeu o seu negócio quase perdeu o seu emprego diminuiu a sua renda quase perdeu quase está perdendo o seu negócio o efeito vai ser devastador a gente sabe disso depois que passar a pandemia espero que passe o mais rápido possível seja setembro seja outubro seja até novembro com todos os catarinenses vacinados a gente sabe que o desafio vai ser ainda maior ainda maior para colocar renda no bolso do cidadão para o cidadão levar comida para sua família botar comida na mesa e não posso deixar também de fazer uma provocação um alerta um pedido ao governo na sexta-feira do impeachment foi anunciado um dia antes na quinta-feira um bilhão e meio de auxílio para os empreendedores eu por muitas vezes duvidei desse volume de um bilhão e meio somar BRDE BADESC o que quer que seja eu ainda acho que não vai chegar a um bilhão e meio e esse um bilhão e meio ou que seja menos mas quiçá seja tomara que eu esteja errado seja um bilhão e meio ele não pode vir para o empreendedor daqui a três quatro cinco meses ele tem que estar imediatamente sendo disponibilizado para aquela pessoa que não tem garantia e que está passando por dificuldades a gente vai se Deus quiser aprovar o auxílio emergencial hoje aqui mas é importante que o governo não se descuide não retire as suas atenções não deixe de ser prioridade a disponibilidade também desse volume de recursos um bilhão e meio tomara que seja um bilhão e meio nosso empreendedor parabéns a todos os envolvidos que bom que esse auxílio está chegando ao cidadão catarinense que diversas outras prefeituras compitam de maneira positiva também disponibilize nos seus municípios e que a gente passe para por através da pandemia o mais rápido possível e todos os cidadãos de bem possam voltar a ter a sua renda e colocar o pão na mesa das suas famílias muito obrigado obrigado deputado João Amin mais alguém gostaria de discutir a matéria não havendo mais quem queira discutir coloco a mesma em votação deputados que concordam com o parecer do relator permaneço como estão aprovado por unanimidade gostaria de antes de encerrar a reunião agradecer a presteza de cada um dos membros dessa comissão todos presentes o coronel Mocellin deputado Mocellin representado aqui pela deputada Ana Campagnolo o qual agradecemos deputada Ana e o deputado Sopelsa que está em trânsito e pediu que considerasse o voto dele favorável também e os demais todos presentes inclusive a deputada Paulinha em viagem a Brasília participando de forma remota aqui conosco pela importância desse projeto mais uma vez agradeço a participação a colaboração e a compreensão de todos e declaro encerrada a nossa reunião extraordinária muito obrigado a colaboração e a colaboração e a colaboração